Olha como essa loja aqui é grande, deixa eu virar aqui pra vocês verem o bagacinho. É enorme! Olá pessoal do canal Família e Massa, tudo bem com vocês? Estamos indo aqui comprar uma lembrancinha, né Aninha? Sim. Pra quem? Pra um bebezinho nosso Deus, né? Um bebezinho que acabou de nascer, gente, já era pra mim ter ido comprar, só que tava uma correria esses dias e a gente tá indo agora e vamos levar vocês pra escolher o presente, né Aninha? Sim. Será que vai comprar a Rihanna? Não sei. Olha que bonitinho, pijama, né? De limão. Bonitinho. Gente, tá uma música ligada, eu não sei se vai ficar bom esse vídeo, como é que a Bertão vai fazer. Então vamos lá, na sessão de menino. Olha, da Adidas, que bonitinho. R$9,99, duas peças de três meses. Tá bem vazio aqui a sessão de bebê, né? Olha que fofo. Tá levando choque. Tá levando choque? Não é. Mas a bota pra cima? Não. E quando a bota tá pra cima, você vai levar choque. Não tá não, pra cima. É aqui de menino. Tem ali também umas coisinhas, ó. É. Vamos olhar de seis meses, porque ele já nasceu. Seis a nove meses. Seis a nove meses. É. Vamos olhar de nove meses. Aqui, nove. Seis a nove, ó. Um mês de verão que vai dar até chegar o verão. Olha que bonitinho. Tá R$6,99. E é um bodezinho. Lindo. Uma coisinha. Vamos colocar aqui e a gente vai separar depois o que vai levar. Olha, gente. Olha, Aninha, tem outra estampa. Esse aqui tem meia. Tem assim, ó. Olha que fofo esse, ó, gente. R$7,99. Três peças. Aqui é a meia, o macacão e o bodezinho, o tubarão. Bonito. Gente, eu vou separar aqui umas coisas. Depois eu ia, Aninha. Vai lá pra frente da loja, mais pra lá. E mostra pra vocês qual que a gente escolheu, né, Aninha? Porque a música aqui tá muito alta. Olha esse conjunto aqui, Aninha, de bode, ó. Várias cores, ó. Vem cinco. A gente filmou porque tem uma música contraditada. É, pode ser. R$10,99, da Karts, ó. Que bonitinho. Da Gays. Olha esse de Harry Potter. Que gracinha. Olha que gracinha esses aqui, ó. Que bonitinho. Ele é R$5,99. Olha assim, ó, do leãozinho. Acho que eu vou levar um desse. Tá lindo esse. Ó, R$5,99 com as meinhas. Usa bastante. Ali já é de menina. E aqui tem mamadeira, copo. Olha, gente, que fofo. Ai, vou levar pra ver se Aninha quer dar um desse aqui. Não escolher ainda, gente. Eu vou colocando aqui e no final a gente escolhe o que vai levar. Tá? Mas só pra vocês terem uma noção de preços, ó. A cobertinha com esse negócio aqui que coloca no pescoço, ó. R$9,99. Olha, pantufa. R$12,99. Uma ótima opção de presente. Olha aqui, mãe. Quanto que eu achei? Olha esse aqui. Que é o shortinho azul, o body beige e o toquinha. Lindo. Esse aqui que a Aninha mostrou, ó. Tá R$12,99. Aí esse toquinha, esse body verde e esse short R$12,99. Aí também tem esse aqui que tem esse toquinha que aquele outro. Mas esse aqui é a blusinha. Aí também tem o body e o shortinho também. Aí também tem esse kit aqui de body que vem... Quantos body, mãe? É, cinco. Cinco. Não, é quatro. Cinco. Ah, cinco. De três meses e tá R$9,99. Aí também peguei esse outro kit de body que vem quatro e tá R$8,99. Olha, esse aqui tá lindo. Olha, já dá pra gente aqui... Já vamos levar, eu acho. Que é de manguinha, tá bem arrumadinho, ó. Olha as cores e ele combina com esse aqui, ó. É mesmo. Tem que passarinho, né? É. Aí eu peguei esse aqui pra você ver, ó. Que eu achei fofo. Olha que lindo. Que bonitinho. Não é? É. Achei lindo. Tem esse aqui também, ó, mãe. Tem do leãozinho, ó. Também se quiser, ó. Essa cor. Acho que tem várias opções. Também tem branco. É, tem um branquinho. Isso aqui, gente, ele botar no... No pescoço, né? Não. É a cadeirinha de carro. Aham. Pra não ficar mexendo muito o pescoço. Tem de carros ali, ó. Olha que lindo. Mas eu achei essa cor tão linda. É. Essa. Essa ali, bege. Eu gosto muito dessas coisas assim, ó. Eu acho muito delicado. Eu gosto de botar em cama. É. Esse aqui, gente, é um lençol e aquele bichinho que eu tô vendo que eu já tenho. Que apega. Que é... Fica segurado, né, Né? Aqui, ó. Que fofo, mãe. Olha. Olha aqui, ó. Roupão. Que bonitinho, Aninha. Tem um cinza também. É, um cinza. Você deve estar bonitinho. É. Esse aqui, ó. Cinza. Que lindo. Olha, gente, é R$7,99, ó. E aqui é a decoração de casa, tá vendo, ó. De quarto. De casa não. De quarto. Então, vamos selecionar. Vamos escolher três roupinhas. Tá, gente, olha isso aqui. Olha, esse aqui que você escolheu tá ótimo. Que eu escolhi pra ver se eu gostava. Com esses body. Tá lindo, não tá? Tá. Pronto. E... Tá tão bonitinho também, mãe. Tá. Tá bonitinho. Mas aqui é três meses já. Ele é tão grande. É. E ele já é grande. É. Que tal a gente levar uma coisa dessa? É. Agora vai ser... Agora é a dúvida com eu. É. Vamos decidindo aí. Olha, gente, aqui já é a sessão de sapatos, ó. Vamos deixar aqui aí, que no final a gente... É. Tipo, real. Mostrar um pouquinho mais a loja, né? É. Ali, ó, gente, é uma ideia de presente também, ó. Tem o babadona e a aninha. E ainda vem um negócio de gesso pra você marcar a mãozinha do bebê. Olha que legal. Também tem isso aqui, ó. Lençol, esse é pra bebê. A gente circula com o mês. Com o mês que ele tá completando, né? 11, 10. É. E assim vai. Olha que suco. Olha que bonito. São xícaras, canecas? É de caminhão. Que legal. Acho que é quando vai tá grávida, né? É, vai pedir brinque pro esposo, mãe, pai. Legal. Olha. Aqui tem uns brinquedinhos, né? Pendura assim, no cacete, quando o bebê fica maiorzinho, obviamente. Aí o bebê fica brincando. Legal. Olha esse aqui, que bonitinho. Olha, que bonitinho. Vamos dar um desse? Quanto que é? Aqui, deixa eu ver. É da Dr. Brown. É... Tá 6,99. Vamos dar um. Vamos escolher esse verdinho. Não, esse é com rosa. Esse é de menino. Só tem esse aqui de menino. Ah, só tem de menina, gente. Só tem esse, é de lenço. Ah, que dó. Olha, porque tem que tá bonitinho, mãe. Um leãozinho. Ah, a gente talvez podia dar um sol de leão pra combinar, né? É. Aí, ó. Gente. Aí um desses, talvez. E o body? Não sei. Quer dar uma roupinha dessa? É, aqui tem que tá bonitinho. Deixa eu ver como que é. Esse azul tá lindo, né? Tá bonito. Olha esse verde também. Que lindo. Ó, tá bonito. Essa boinazinha tá bonitinha, Nia. Esse aqui foi o primeiro que eu vi. É. Eu gostei desse, com a boina. É, esse tá mais bonito. Será que esse? É. Pode ser. Aí o body, né? Uhum. Vamos ver. Olha os bodies. Aqui os bodies. Pronto. Ficou de perfeito. Não é? Olha que bonitinho. Suelhinha no meio de três. Lindas. Aqui é de colocar... Aqueles brinquedinhos de emborrachado na banheira. Só derrama assim. É. Olha, Ninha. Aqui tem uns bichinhos pra ele ficar segurando, ó. Separado. É, mas o lixo já vem, mãe. É. Essa toalhinha aqui já vem, né? É. Essa toalhinha aqui, mãe. A gente também, no lugar dessa cobertinha, que eu não sei se ele já tem, a gente pode dar esse, né? O babador, né, ó. Talvez. No lugar dessa coberta? Ou então... Ah, não sei. Esse aqui ele deve ter, né? Porque esse aqui é bem de bebezinho. Eu acho que ela comprou. O babador bebê usa muito. É. Ela deve ter. É. É obrigatório. Coisa linda. Olha. A gente achou várias vezes no Duster. Já encontramos vários. Olha esse roupão aqui, gente. Que lindo. Ai, que fofo. R$ 9,99. Aninha e Bruninha não tinham roupão quando nasceu. É a toca e a luvinha combinando. Lindo. Olha, kit da Nike, ó. Aí que gosta dos pais. Por R$ 14,99. O pai ama. É. Lindo. Eu passei nessa sessão agora aqui. Aqui, ó. Tava mostrando, aham. Olha isso, que fofo. Muito bonito. Agora vamos dar uma volta aqui. Eu acho que tá meio que decidido, né, Ana? Tá mais ou menos decidido. Mais ou menos. Tem mais coisas lá? Tem um pouquinho de coisa ali, ó. Vamos lá. Eu vou e volto pra ir lá na frente da loja. Vem a gente voltando novamente. Tá bem vazio, gente. Eu acho que eles estão colocando mercadoria, Aninha. Porque geralmente é cheio aqui. Tem bolsas. Olha, aqui são bolsas pra mãe, né, de bebê. Olha essa bolsa aqui da Guedes. Que linda. Quanto é que tá ela? Compraria ela, sim. Se eu tivesse um bebê linda. R$ 39,99. Essa aqui, ó. Aqui usa muito de coxa, né, Aninha? As mães? Assim, ó. É quando é mais recém-nascido. Eles compram assim pra recém-nascido. Que eles põem debaixo do carrinho, né? Aham. Mas quando, tipo, eu vejo a maiorzinha, tipo, 3 anos, 2 anos... Já é assim, ó. Eu acho bem legal. E elas são bonitas, ó. Nem parece de bebê. Olha, quando eu tô no banheiro, aqui o trocador. Bão madeira e põe os lencinhos. Aqui, ó. Linda. Mas essa ali da Guedes ainda tá bem... Tá ganhando. Tá mais bonita. Ah, pra amamentar? A gente tá indo na seção mais vazia da loja. Olha, que bonitinho. Usa assim, pra dar minha madeira. Eu vou te dar o bebê assim, quando vai trocar. A gente já encontrou. É, já. Olha, aqui é sapatinhos. Um pouquinho. A seção de menino. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Menino. E ali é menina. Olha aí, gente. Olha aí no cantinho. Os kitzinhos. Que bonitinho. E aqui, ó. Menina, olha, Aninha. Igual a sua. Que fofo. Eu tô com a minha agora. Olha isso aqui, de meia. Linda. Muitas. Muitas. Olha isso aqui, que fofo. Bem bonito. Deixa eu mostrar o preço aqui pra vocês. Que só mostrando não dá, né? Tem que ver. R$3,99, ó. Que lindeza. Tem que ter mais laço, touca, camisa, touca. Olha isso aqui, ó. Que lindo. Pra colocar as tiarinhas, né, Aninha? As presilhinhas. Já é um suporte, ó. Você viu? R$14,99. Olha esses laços aqui. Gente, quando a Ana era... Ó, R$5,99. Quando a Ana era pequena, ela tinha tanto laço, tanto laço, tanto laço, tanta tiara. Eu comprava, a minha sogra fazia, a mãe comprava. Olha, amor. Esse é um pacado mesmo e sai. Olha que lindo ainda. Olha que lindo, gente. Ai, que fofo. Ah, lá no Brasil, no tempo da Ana, não tem essas coisas, não. Esse aqui tá lindo. Olha. R$12,99. Esse aqui é o arquinho. Tá lindo. Olha esse aqui, ó, com a asa. Que lindo. Olha esse aqui. Cadê? Eu vi um diferente. Esse aqui, ó, da borboleta. Olha esse. R$8,99 esse aqui, ó. R$8,99. Que lindo. Gente, a Aninha teve a ideia de a gente não levar esse... Chupeta. Essa chupeta aqui, ó, porque pode ser que a mãe não queira dar o bebê pra ele, né? E a gente não pode dar uma coisa que a mãe não vai usar, né? Então é verdade, a Aninha teve essa ideia, é melhor deixar. E toda hora eu tava chamando isso aqui de dinossauro. Não é dinossauro, é... Elefante. Elefante e leão. Eu percebi isso agora também. A Aninha tava me falando. Mãe, a senhora tava falando de dinossauro. Eu nem olhei direito, pessoal. Vamos levar esse conjunto aqui de R$6,99. Essa peça aqui, ó, de R$12,99. Vem quatro peças. Olha, vem esse body. A bonha. Uma camisinha. Pequenininha, que bonitinha. E esse shortinho com essa mantinha. E esse aqui, né, Aninha? Que o bebê fica segurando. A naninha. A naninha, né? Eu chamo de naninha. Pronto. Então a Aninha agora vai levar as coisas lá. Devolver porque ela preferiu... Ela tá escolhendo os presentes, gente. Então ela preferiu essa cor aqui, né, Aninha? Porque é esse. E a chupeta a gente teve a ideia de não levar. Talvez a gente tiver outra coisa. A gente é tirando a chupeta, né? Outra coisa. Talvez. Agora vamos olhar outras coisas. Ela vai lá na sessão de menino. E aqui é a sessão de menina, ó. A sessão de menina é bem cheinha de coisas. Olha que gracinha. Já a sessão de menino é vazia. Tá bem vazia. Olha isso, gente. Que lindo. Vem seis peças, ó. O macacão, o bode, a meia, a luvinha, a laço. Por R$12,99. A gente já tá aqui na sessão feminina. Olhando aí os vestidos, né, mãe? Mãe ficou aqui olhando. Ela disse que tá com os preços maravilhosos. Tem coisa que tá na promoção. Olha esse vestido aqui da Calvin Klein. Olha que elegante. Olha a manga dele. R$29,00 e R$30,00. R$30,00, gente. Barato. O que é que tem mais aqui? Olha esse vermelho também da Calvin Klein. Aí você vai procurando e você vai achando as etiquetas vermelhas. Gente, olha, a gente tava lá no final, ó. Lá na parte daquela parede. Olha como essa loja é grande, ó. Ali é o caixa. A gente costuma ir nessa mesma loja, na Burlington. Na verdade, essa é mais perto da minha casa do que a gente costuma ir. Essa daqui é mais perto, bem próxima mesmo. E a gente vai mais na outra, né, mãe? E essa daqui é maior que a outra. Tem muita opção, gente. É muito vestidinho, ó. Olha, esse aí tá R$22,00. Com babado, com laço. Esse aqui é o tamanho L, que é o grande do Brasil. Aqui é o médio. Aí você vai olhando os modelinhos, olhando os valores. Tem vestido, gente, de R$10,00, ó. Esse é R$14,99, esse branco. Mas esse aqui, ó. R$9,99, ó. Curtinho. Olha esse florido aqui, ó. R$16,99. Tá vendo? Bem verão. Bem verão, né? É. Olha a estampa dele, ó. Uma azul. R$18,99. A minha tá ali, vendo se leva choque. Olha, esse aqui tá R$19,99, ó. O material dele é como se fosse uma telinha. Tá vendo, ó. Ele é transparente. Aí tem um forro. Tem muita coisa bonita. Tem assim, ó, mais arrumado. Olha que lindo, ó. Esse é pra ir pra um casamento. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui tá R$29,99. Tá descosturado. Daqui um dia vai pro lixo. Aí a gente encontra, costura. Esses aqui são do tamanho... Mas olha que estampa bonita. Linda. Gente, tanta coisa linda. Tanta coisa linda. A gente vem comprar presente, né? Pra dar pro bebê. E fica aqui namorando as coisas. Olha que lindo. Eu amo isso aqui, ó. Joga por cima das roupas. Linda. Esse aqui tá R$12,99. E esse aqui, ó. Que eu acabei de olhar. Amei essa blusa aqui. Olha que linda. De elástico aqui, ó. Olha essa manga aqui, ó. Que maravilhosa. Gostei da cor. E só tá R$12,99. A gente vem comprar presente e acaba levando presente pra gente. E olha. Se eu ainda daqui pra chegar no caixa, se eu ainda não vou pegar mais coisas, tá? Já olhou alguma coisa pra você, Aninha? Não. Aninha que tá gravando aí. Aqui é a versão de blazer, pessoal. Ó, pra quem gosta. Eu tenho um branco também longo, assim. Esse aqui é um tamanho grande, né? Mas se usa muito aqui por causa do frio, né? Também tá super na moda. Olha esse aqui, ó. Tão usando muito esse estilo, né, Aninha? Aham. Tentinho assim, ó. Tipo um vestidinho curto, né? Só que é uma camiseta. Olha esse aqui, ó. Que lindo. Esse aqui é de linho, gente. R$49,99. Gente, já vamos pro caixa. Vamos finalizar esse vídeo, né, Aninha? Sim. A gente pede pra vocês que vocês curtem aí, comente, compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.